Caralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do funk na divulgação, né? Ah, 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 ah Pode escutar, pode escutar com essa aqui do DJ Malu que é foda, aí Eu vou levar, dar o voto DJ Maluco é da pista, esse cara é louco Tá dirigindo o carro e de moto, ele é muito piloto Tá dirigindo o carro e de moto, ele é muito piloto E não tem perdão com essas putas Perdão com essas putas Olha dá, o seu papa dá rola de garupa Olha dá, o seu papa subiram a megrança Sacar, 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 Tacar nessa vagina Sacar, sacar, sacar Tacar nessa vagina Antes ela cansa de тор wouldeiro Manda ainea, mas a pulmarte,yez Tacar com a pura Tacar nessa vagina alta, saca, saca Tacar nessa vagina Antes ela cansa de central, caboceto Vai nessa puta, vicenda com a banda, não tem perdão com essas putas Perdão com essas putas Roda, oi seu papo subir na minha gru Roda, oi seu papo da rola de garupa Pode escutar, pode escutar, gasta aqui do DJ maluco, é foda Eu vou levar, dar o voto DJ maluco é da pista, esse cara é louco Tá dirigindo carro e de moto, ele é muito piloto Tá dirigindo carro e de moto, ele é muito piloto E não tem perdão com essas putas Perdão com essas putas Roda, oi seu papo da rola de garupa Roda, oi seu papo subir na minha gru Sacar, sacar, sacar Tacar nessa vagabunda Sacar, sacar, sacar Tacar nessa vagabunda Se ela cansa de sentar com a buceira Vai nessa puta, vicenda com a banda Sacar, sacar, sacar Tacar nessa vagabunda Sacar, sacar, sacar Tacar nessa vagabunda Se ela cansa de sentar com a buceira Vai nessa puta, vicenda com a banda Não tem perdão com essas putas, perdão com essas putas Roda, oi seu papo subir na minha gru Roda, oi seu papo da rola de garupe E aí, e aí, e aí Pra mim você é o mais pica danado